Oi maravilhosas, tudo bem com vocês? Começando um vídeo novo aqui no canal e hoje, gente, é um vídeo que faz tempo que eu não gravo aqui no canal, que é uma semana de looks reais, mas dessa vez diferente, porque eu vou gravar uma semana de looks reais para a faculdade, gente. Eu sei que tem muita gente aqui no canal que assistiu os meus vídeos por conta da enfermagem, que eu já gravei alguns vídeos aqui sobre enfermagem, mas agora, gente, não estou mais cursando enfermagem, estou fazendo estética e cosmética e hoje é o primeiro dia de aula, gente. Eu comecei agora no segundo semestre de 2022, então hoje é meu primeiro dia de aula, estou muito feliz, gente. Se você está aqui pela enfermagem, não desiste de mim, porque eu era legal na enfermagem, agora na estética, gente, que é a área do meu coração. Vocês sabem, né, tem tudo a ver com o canal, então agora vai ser melhor ainda, serei mais legal ainda e vou trazer muitos conteúdos relacionados aqui para vocês, gente. Mas vamos para o foco desse vídeo, que hoje é uma semana de looks reais, vou gravar de segunda-feira hoje até sexta-feira todos os looks que eu vou usar. Então fica aí até o final do vídeo para eu conferir todos os looks que eu usei durante a minha semana, gente. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, já aproveita para se inscrever e deixar o seu like aqui no vídeo, gente. Já deixa no início para você não esquecer, porque isso é muito importante para mim. E vamos começar com o look dessa segunda, gente, hoje, né? Já falei com vocês, acho, na introdução do vídeo, mas é o meu primeiro dia de aula, gente. De primeiro, oficialmente. Então vocês vão acompanhar toda essa minha primeira semana aí. E hoje, gente, o meu foco é ir quentinho, entendeu? Porque eu sei que lá é frio, no ônibus é frio, porque eu vou de ônibus, para quem não sabe. No ônibus é frio, lá é frio, então vou quente. Gente, coloquei aquele meu cacharréu que eu mostrei para vocês no último vídeo aqui do canal, que eu comprei lá na Shopee. Quem tiver interesse tem link no último vídeo aqui do canal. E coloquei com essa minha calça aqui, que é aquele modelo Wide Leg, gente. Ela está bem amassada, né? Como vocês podem ver. Mas eu vou passar daqui a pouco. Mas, por enquanto, está assim mesmo. E ela tem esse rasgo aqui, ó, que é aqui no joelho. Enfim, gente, acho bem estilosa essa calça. Mas não é meu modelo de calça favorita, né? O meu modelo favorito é o Mon, e assim, gente, dificilmente vai deixar de ser. E coloquei aqui no meu pé esse tamanquinho, gente, que ele é bem baixinho. Não reparem o meu pé feio. Mas eu coloquei ele porque ele é bonitinho e confortável. E eu penso que esse tipo de calça, eu sei que muita gente usa com tênis, né? Mas eu me acho mais bonita quando eu uso com salto ou pelo menos um tamanquinho, gente. Eu me prefiro. E de acessório, hoje não coloquei muita coisa. Coloquei esse meu colar aqui, que eu já mostrei para vocês algumas vezes. Que é com meu nome, Gil Kessia. Acho que vai aparecer o contrário para vocês aí, não sei. Mas, enfim, não é meu nome também, né? É meu quase todo o meu nome, que é Gil Kessiliane. Então, Gil Kess é meio que um apelido. Mas é assim, gente, é tipo o meu nome. Porque as pessoas só me chamam de Gil Kess. E coloquei esse meu cinto preto aqui. É mais para segurar a calça mesmo, porque ela está meio larga. Mas está bom, né, gente? Porque ele combinou também com a cor do meu tamanho. E por último, essa minha pulseirinha aqui, gente. Cheia de pingentes. Tem o W do meu marido, o G do meu nome. Tem uma casinha. Enfim, um gatinho. Tem vários pingentes. E eu acho ela estilosa para qualquer look, né, gente? E quem me conhece já sabe, né? O truque de sempre. Que é colocar a pulseira assim, em cima da manga da blusa. Que fica muito mais estiloso. Então, é esse o look da segunda. E até amanhã, terça-feira. Gente, hoje eu coloquei... É um look super básico. Coloquei essa regatinha aqui. Que é uma regatinha lá da C&A, de Friends. Eu sou apaixonada por ela. Eu mostrei em um vídeo de comprinhas. Ela é assim, com golinha alta. Nem tão alta, sabe? Nem chega a ser uma gola alta. Mas ela é mais altinha assim. Coloquei com essa minha calça jeans aqui, ó. Essa aqui eu comprei recentemente. É uma calça mão. E ela é bem curtinha mesmo, ó. E eu acho que ela é muito estilosa. Eu não tinha uma calça nessa lavagem. Então, eu amei. E aqui eu coloquei o cintinho, ó. Porque ela fica meio larga aqui na minha cintura. Ainda tá larga, na verdade. Mas eu não quero apertar muito o cinto. Porque senão eu passo mal, né? É ônibus, aí fica me apertando. E eu passo mal. E no meu pé, eu tô de tênis, gente. Com esse daqui. Eu acho maravilhoso esse tênis. Acho ele muito estiloso. E ele combina com todo look que eu coloco e boto esse tênis, gente. Fica lindo, um araso. Então, assim. E ele é fácil de tirar. Porque coisas assim, praticidade, né, gente? Eu vou de ônibus. Ai, meu rimão tá lanchado. Eu vou de ônibus e às vezes eu quero tirar o tênis pra ficar mais confortável. Ai, esse daqui é facinho pra tirar. E de acessório, eu estou com acessórios pratas hoje. Com esse meu reloginho aqui da Cássio. E essa minha pulseirinha, gente. Que olha aqui o meu gatinho. Cadê? Ai, não vou conseguir mostrar. Aqui. Já tá todo estragado. Coitado. Pobre gatinho. Mas é esse o look de hoje. Brinquinho. Eu coloquei esse daqui. É só um pontinho de luz, ó. Então, esse é o look aí da terça-feira. Ah, peraí. Deixa eu pegar minha mochila. Que eu não mostrei ontem. Então, eu vou mostrar hoje. E agora o look completo aí com a minha mochila, gente. É uma minizinha. Olha que fofura. Minha mochila, gente. Cabe aqui meu caderno, minha bolsinha. E mais alguma coisa se eu quiser, tá? Então, é isso. E partiu. Quartou por aqui, gente. E o look de hoje. Mais uma vez com calça jeans. Gente, parece que essa semana vai ser uma semana toda. Só com calça jeans, né? Porque foi segunda, foi terça e hoje quarta de novo. Hoje estou com essa calça aqui, gente. Que é uma das minhas calças favoritas. É uma calça, assim, mon. É um mon, gente. Mas ela lembra um outro modelo também. Que eu esqueci o nome agora. Mas ela é, assim, toda destroyed. E ela é nesse jeans bem claro. E eu acho lindo esse tom de jeans, gente. E eu coloquei o cinto aqui mais uma vez, né? Porque sempre fica largo na minha cintura. Então, eu tenho que colocar. E esse cinto, inclusive, também está indo toda semana, né, gente? Cinto preto é bom por causa disso. Porque combina com vários looks. E aqui debaixo da minha jaqueta, estou com esse meu top aqui, gente. Que é um top preto de tricô modal. Gente, eu adoro usar esse top. Ele para sobreposição é maravilhoso. Porque tudo que você coloca em cima dele fica bonito. E a minha jaqueta é lá da C&A, gente. Eu já mostrei para vocês em vídeo de comprinhas também. Vocês estão vendo que não é o mesmo tom da calça, né? É o tom exato. Porém, essa minha calça, ó, ela tem uns detalhes aqui nesse jeans um pouco mais azulzinho. Então, combinou com a jaqueta. Não é o tom exato. Eu não tenho do tom exato. Mas ficou bom assim, gente. Eu gostei muito. E no meu pé, estou de slip-on. Que é esse daqui. Gente, esse daqui combina com tudo também. Eu indico super para vocês. Se vocês querem um tênis assim, fácil e bonito, é esse, né? Eu acho que eu usei ele ontem também, né? Ou não. Nem lembro. E de acessórios são os mesmos de ontem. Porém, hoje eu estou com esse colarzinho, que é uma choker de estrelinha, assim, nesse tom de prata também. O pontinho de luz aqui na minha orelha. Gente, esse brinco eu estou sentindo que ele vai me machucar, viu? Porque a minha orelha, gente, eu fiquei muito tempo sem usar brinco. Então, agora que eu estou voltando, parece que a minha orelha não está acostumando com brinco, entendeu? E aqui no meu braço, o reloginho da Cássio e a minha pulseira de novo, gente. Maravilhosa. Então, é isso. O look de hoje partiu. Lookinho da quinta-feira, gente, aguardando ansiosamente para o sextou de amanhã. Mas vamos lá mostrar o look de hoje. Hoje eu não queria colocar calça, porque já foi calça o resto da semana, eu estava sentindo falta de alguma coisa diferente. Então, estou hoje de saia longa, gente. Olha isso. Um look diferente do restante da semana, né? Que foi calça. Mas vamos lá. Gente, estou com esse meu cropped aqui. Eu amo esse cropped. Eu acho essa estampa linda. Eu acho que ele apareceu no vídeo de Spadei, que eu fiquei usando ele para gravar. Porque, gente, olha essa estampa. Eu acho maravilhosa. Daí eu dobei a manguinha aqui um pouquinho, ó, para ficar assim, mais arrumadinho. E coloquei essa minha saia longa aqui, que é Três Marias. E ela, gente, não é um longo longo, tá vendo? Ela fica na canela aqui, ó. E eu acho bem bonito. E acho muito confortável, né? Vocês sabem que para look, qualquer look, mas para a faculdade principalmente, eu prezo muito o conforto. Então, aqui, gente, estou muito, muito confortável. E aqui no pé, coloquei essa minha sandália, que é aquela sandália nuvem. É aquela sandália, né, gente? Ou você ama, ou você odeia. No caso, eu amo. E acho super confortável. Eu gostei dela, assim, no look todo. Eu gosto de usar saia longa com rasteirinha. E aí, coloquei ela. E ela combina também aqui com a estampa, né? Que também é neon, assim, rosa bem forte. De acessório, hoje não estou com brinco, porque eu não achei o brinco que eu queria colocar. E também a minha orelha está um pouco machucadinha por causa de um brinco que eu usei ontem, que eu não sei. Parece que ele estava entrando na minha orelha, gente. E aí começou a machucar. Então, hoje, estou sem brinco. O meu colarzinho, né, com o meu nome, que é esse aqui. E o Kessia. E o que mais? Ah, e a minha pulseira, que é essa daqui, ó. Com esse monte de pingente. Essa pulseira é maravilhosa, gente. E por último, né, a minha mochila, gente. Que é a mochila de todos os dias. Eu estou sempre usando ela assim, ó. Mas ela é de usar nas costas mesmo. É porque eu acabo colocando assim na pressa e ela fica, né? Mas assim está feia. Mas daqui a pouco eu arrumo e fica bonitinha. E eu acho que ela combina muito com todos os looks, gente. Eu amei. Sextou, gente. Sextou, assim, é com animação, né? Porque finalmente chegou a sexta-feira. Mas estudar na sexta-feira é um pouco desanimador, né? Mas tem que estudar, né, gente? Finge que não é sexta-feira, não. Só depois de 10 horas que se torna sexta-feira. Porque a gente está liberado finalmente. Mas, gente, hoje eu quis ser um pouco mais colorida. E o meu look foi com esse blazer verde. E nunca aparece a foto... A foto, não. A cor real pra vocês, gente. É um verde muito mais vivo do que está aparecendo aqui, sabe? Mas, enfim, é um verde. Eu coloquei aqui essa camiseta, gente. Que é uma camiseta, inclusive, bem grandona. E aí eu fiz aquele truque de amarrar aqui e colocar pra dentro com a chuchinha, sabe? E aí ficou assim. Mas mesmo assim está um pouco larga. Mas eu não estou lembrando de outra camiseta que eu tenho. É um pouco menor. Então acho que vai ter que ser essa mesmo. Mas não ficou ruim, não. E a minha calça é essa daqui lá da C&A. A minha calça favorita, gente. Que, ó... Ela, assim... É a calça que eu mais uso na vida. Porque eu acho que ela combina com tudo. E aí estou com ela também. Meu look todo está precisando passar, né, gente? Vocês estão vendo a situação que eu me encontro hoje. Eu já estou atrasada, para vocês terem noção. Mas estou aqui gravando. Coloquei esse meu cinto. Que é o mesmo daquele preto que eu usei quase a semana toda. Porém, esse daqui é preto. Quer dizer, esse daqui é branco. E no meu pé, gente, coloquei esse tamanquinho aqui. Que também é igual aquele preto que eu usei, acho que na terça. Não, foi na segunda. Usei na segunda. É o mesmo. Esse tamanquinho é da Visano. Porém, gente, eu não sei se eu vou com ele mesmo. Eu estou querendo ir, porém, eu estou em dúvida se hoje tem aula prática. Se for prática, eu preciso de tênis. Mas eu acho que não vai ter prática na primeira semana, não, gente. Mas enfim, qualquer coisa eu mudo. Mas eu prefiro assim, com o tamanquinho mesmo. E por último de acessório, hoje eu estou com esse meu colar aqui, gente. Que é com as palavras fé, paz, amor e vida. Eu achei ele bem bonitinho com essas plaquinhas. O brinco, né, continua o mesmo, que é esse pontinho de luz aqui. E aqui na minha mão, a pulseirinha de sempre, gente. Que ou é essa daqui, ou é aquela lá, modelo... Como é que chama? Aquela de berlox, né? E essa daqui também acaba sendo berlox, né? Mas é um modelinho diferente, gente. Muito linda essa pulseira. Então é esse o look de hoje, finalizando a semana aqui com vocês, gente. Adorei gravar os looks. Eu tentei, assim, ao máximo fazer looks diferentes. Porém, pra faculdade, pra estudar, gente, tem que ser algo confortável, sabe? Eu não gosto de jeito nenhum de sair nem pra faculdade, nem pra lugar nenhum, com roupa que eu me sinto desconfortável. Então eu tentei fazer isso e ao mesmo tempo, né, ficar assim, bem bela. Então foi isso que eu tentei essa semana. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixe seu like aqui embaixo, gente. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos que eu tô postando vídeo toda semana. Tem semana que eu posto mais de dois, tem semana que eu posto dois apenas e tem semana que eu posto só um. Porque a minha vida tá muito corrida, gente. Mas o que eu tento é não deixar de postar aqui pra vocês, tá bom? Então é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.